Fala meu povo, feliz ano novo meu povo, chegamos no ano de 2024 galerinha, ô meu povo, hoje a gente está nesse exato momento aqui na estrada dos remédios galera, ô Pedro onde fica a estrada do remédio danado, meu povo aqui fica localizado em Recife, particularmente num bairro de afogado meu povo, e desde já peço que vocês se inscrevam, curtam, compartilhem e deixe o like meu povo, lembrando a vocês meu povo, que muitas pessoas que estão assistindo é vídeo não é inscrito do canal galera, então para vocês que não são inscritos do canal galera, se inscreve aí no canal, deixa teu like meu povo, aqui vocês vão conhecer é tudo que acontece aqui em Recife e os quatro cantos do Recife meu povo, e outra, ô Pedro eu tenho a vontade Pedro que meu nome apareça aí no teu vídeo Pedro, é galera, você também tem essa oportunidade que seu nome apareça aqui no vídeo galera, com um período grande de espaço, eu faço o que então Pedro, é meu povo, vocês que quiser contribuir com o canal galera, sabendo vocês que a gente não tem renda nenhuma, então desde já se vocês quiser patrocinar esse canal galera, e como eu faço galera, como eu faço Pedro, é meu povo, só com um pix, um pix de qualquer quantia, aqui você se sentir confortável galera, então desde já se você se sentir confortável com alguma quantia, deixa aí que no próximo vídeo, o seu nome vai estar estampado aqui na tela do vídeo, e eu vou ter o prazer de dizer que você é patrocinador do vídeo galera, então desde já vamos pro vídeo, e sem delonga meu povo, vamos conhecer aqui um pouco do Recife, como eu já falei já o nome da rua, a gente agora vai é, andar galera, vocês vão conhecer ponto a ponto do Recife, e essa estrada dos remédios aqui, ela é muito boa galera, porque aqui encontra muitas oficinas, muitas lojas galera, aqui, loja de mecânico aqui, você um dia pensar em morar pro bairro de afogados, vocês não vão ter perrengue em termos de, ajeitar seu carro, furou pneu, chega numa borracharia dessa aqui ó, e aqui é uma rua meu povo, que assim, é uma rua de comércio, de tudo galera, aqui, de mercadinho em diante galera, aí você vai pela sua imaginação, então, pra vocês verem, que a rua aqui tem de tudo meu povo, e a gente lá na frente mais, eu vou levar vocês pra ir no mercado público da Madalena, o que tem lá, o que tem lá, Pedro, é um mercado público galera, mas o forte desse mercado, eu já vou adiantar logo antes irmão, o forte desse mercado, é que ele tem uma forte feira, de passarinho galera, e qual passarinho que lá vende, meu povo, todos aqueles que podem vender legalmente, vocês vão encontrar lá, no mercado público da Madalena, e eu vou levar lá, porque lá, é um canto que eu faço muito vídeo, vídeo, se vocês quiserem conhecer, vídeo de passarinho, eu aconselho que vocês, vai nos vídeos aí, anteriores, que eu faço muito também, vídeo, em feira galera, de passarinho, feira de gaiola, e lá vocês vão ter uma boa oportunidade, de conhecer, a feira do Recife de passarinho, e a feira de gaiola, meu povo, pra vocês que são amantes de pássaro, aí é uma boa pedida, é só vocês pesquisarem nos vídeos, anterior, que tá na parte de baixo, que vocês vão ter uma boa opção de vídeo, meu povo, E aqui, meu povo, ainda a gente tá na estrada do Remédio, ainda, a estrada do Remédio, pra quem não sabe, meu povo, fica muito próximo do campo do esporte, galera, muito próximo mesmo, o esporte que eu digo, galera, esporte clube do Recife, porque esporte tem, pode, uma palavra esporte, significa, muitas atividades, como vôlei, basquete, futebol, e entre as outras, galera, por isso que eu tô frisando, e explicando, ó, se a gente for direto, a gente vai pra Madalena, E se, e se a gente dobrar aqui, ó, galera, a gente vai direto no campo, ó, mas o intuito da gente não é ir pro campo, a gente vai direto, pra gente, que vocês vão lá comigo, dentro do mercado, pra conhecer o mercado público da Madalena, Eu já fiz vídeo, muitos vídeos, de pássaro e gaiola lá, mas nunca fiz um vídeo, mostrando passo a passo, como é que chega, então, desde já, em primeiras mãos, vocês vão conhecer passo a passo, como é que chega, galera, E aqui tem uma concessionária aí, muito grande aí, ó, de carro, aqui assim, essa rua aqui, ó, galera, feita a Imbiribeira, a rua do aeroporto do Recife, é uma rua, galera, que tem muito, é, essas concessionárias que vendem automóvel, meu povo, tem daí, dos automóveis mais refinados, como um, é, uma concessionária, assim, mais pra classe baixa, galera, Então, é, a diversidade, pra toda faixa, social, dá pra todo mundo comprar, galera, tanto pobre, tanto rico, e assim em diante, aqui, ó, tem uma clínica aqui, essa é uma clínica, ó, galera, de veterinário, ó, agora aí, o preço aí é um pouco salgado, meu povo, por quê, Pedro? Ó, porque a gente tá no bairro nobre, galera, eu vou dar, vou fazer a volta aqui, só pra vocês verem, ó, meu povo, quando a gente, mais ou menos, tá, ó, só pra vocês verem, valeu, meu irmão? Só pra vocês verem, tá vendo aquele prédio lá embaixo, ali, ó, pra vocês verem o quanto a gente tá perto do campo do esporte, tá vendo aquele prédio lá embaixo, amarelo, lá no final da rua, ali já é arquibancada dos sócios, do esporte clube do Recife, galera, tá vendo? Aí é uma das ruas que você entrou ali, vai bater lá no campo, e aqui, ó, também tem restaurante, aqui você pode comprar, ó, a filha, a balança, é, tudo que for assim, galera, Vocês que tão querendo ter um comércio, assim, de vender almoço, essas coisas ali, vocês compram aí, isso aí tudinho aí, ó, tá vendo? Ô, Pedro, o Recife é bonito, Pedro, é, galera, o Recife é lindo, agora, galera, falta mais uma atenção de cuidado, meu povo, uma questão de cuidado, uma questão de carinho, Mas com, já que não há muitos, não se liga nem com o povo, mas eu digo assim, com a cidade, meu povo, se a gente for trobar nessa rua aí, ó, a gente vai pra Jona Bezerra, Ilha do Retiro e Cidade, galera, Mas a gente não vai por ali, a gente vai por aqui, ó, que a gente vai, eu quero levar vocês lá no mercado, pra vocês conhecerem a feira de pássaro daqui de Recife, meu povo, Eu posso dizer a vocês, galera, que vocês vão se apaixonar, ó, é, que você vai, de todos os pássaros, galera, o que for de pássaro, que você imaginar, você encontra, galera, agora, falo e friso, Pássaro, tudo legalizado, tudo com a, com aquele aparelho que ele bota na pata do, do pássaro, pra, pra ficar, que é, pra mostrar pra vocês, que são tudo legalizado, meu povo, então, vocês podem comprar, sem medo, Esse é uma academia, crossfit, aí, ó, galera, aí é uma, crossfit, aí, vou dizer a vocês, uma, as pessoas que faz crossfit, galera, menino, menino, os caras são, e as mulheres são feras, vim, porque fazer o que eles fazem, tem que ser um super atleta, galera, Uma coisa é você chegar na academia e pegar peso, galera, outra coisa é você chegar na academia e pegar peso, fazer aquelas mugangas todinha que a galera faz, que não é pra poucos, pra muitos não, galera, é pra muito pouco, meu povo, pra muito poucos mesmo, inclusive eu, posso ficar fora desses, desses muito poucos, porque assim eu não tenho desenvoltura não, galera, pra, pra atividade física não, eu sou muito preguiçoso, muito preguiçoso mesmo, aqui tem uma fruta verde de esquina, meu povo, olha, Com uma fruta verde de esquina, mas aí eu vou falar pra vocês, aí é pra pessoas que já tem um, uma coisinha a mais, galera, por que, Pedro? Vocês não vão deixar de comprar numa, numa feira de frutas e verduras, o preço lá embaixo, pra ir pra ir, né, galera, aí a turma quer gastar mais um pouco, então, que gasto, né, galera? Aqui é o canal, meu povo, que além de mostrar as coisas de Recife, eu também, eu mostro também as economias, galera, aqui, se for pra cá, a gente vai passar no, no quartel do Débis, Se a gente for pra lá, vai lá pra Praça do Débis, mas também não é isso que a gente quer, a gente, primeiramente, a gente pode até chegar lá, mas eu quero levar vocês na feira de passarinho, E eu garanto a vocês, desde já, se vocês ficam lá até a feira, esse sinal aqui é o outro, galera, o outro sinal já é a feira, se vocês ficam aí até o final, Eu vou mostrar pra vocês diversos pássaros, galera, diversos mesmo, e, inclusive, é um dos boxes lá, é o meu chapa, meu amigo, galera, o galego, Sempre faço bastante vídeo lá nele, graças a Deus, o nosso canal, Coisa de Recife, lá, ele é muito bem chegado, Então, espera aí mais um pouco, meu povo, é, galera, eu tava doidinho pra falar o meu povo pra vocês, já tava com saudade, galera, Galera, vocês não sabem, assim, a ansiedade que eu tenho pra sair pra rua, pra fazer vídeo pra vocês, pra poder tocar um papo com vocês, Pra poder se sentir, e sentir, né, a presença de vocês aqui do meu lado, como se vocês estivessem aqui, galera, Pedalando comigo, e a gente trocando a ideia, daqui do Recife, e vendo os defeitos, e os afeitos, e as bonitezas, galera, A gente tá aqui pra olhar tudo, ó, meu povo, essas, essas lojas assim de, de CD, essas coisas, né, ficou fora do, do contexto, né, meu povo, A turma meio que ninguém quer mais, né, eu me lembro que antigamente a gente fazia fila na lan house, na lan house não, né, Nessa casa aqui aluga CD, filme, DVD, mas menino, eu ia ficar sem perder de assistir meus filmes, Antigamente não tinha série não, galera, hoje em dia é muito fácil, paga aí uma mensalidade de muito pouca, A gente assiste umas séries, e mata o desejo e a vontade de assistir os filmes, né, galera, Mas antigamente, antigamente nós era raiz, galera, era raiz, chegava na locadora, tinha mais de duzentas pessoas, Escolhe, querendo escolher o filme que tu queria assistir, aquela agonia, aquela briga, Eu vou pegar primeiro antes que ele pegue, mas graças a Deus isso tudo acabou, Isso tudo acabou, já faz parte do passado, galera, agora a gente tá no presente, E um presente super desenvolvido, galera, isso aí que é o gratificante, Que a gente não tá ficando por trás, nem pra trás, de nenhum país do mundo, galera, Se vocês olharem direitinho, o Brasil tem muita tecnologia, Ó, meu povo, chegando nessa rua aqui, ó, que é a Visconde de Albuquerque, ó, Você já entra aqui, ó, meu povo, olha, 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 Essa aqui, ó, meu povo, é a rua dos carros, meu povo, Vou perguntar aqui, ó, meu amigo Pedro, esse rapaz aqui vem de carro aqui, ó, Ô, Pedro, que rua é essa aqui, Pedro, mesmo, que eu me esqueci, hein? Que rua é essa aqui que eu me esqueci? A rua Zé Osório, pô. Ó, esse aqui é o famoso, Pedro, ó, chega aqui na Zé Osório, Se quiser procurar por carro, deixa o teu contato aí pra tu me entrar em contato contigo, 9-6-23-7-3-15. Olha, galera, chegando aqui, aqui nessa Zé Osório aqui, Vocês encontram carro de todo tipo, de todo preço, E falando com essa figura aqui, ó, que ele deixou o telefone dele de novo, Deixa aí, Pedro, que a turma vai entrar em contato contigo. 9-6-23-7-3-15. Devagar, pô. 9-6-23-7-3-15. Fala com? Com o Pedro. Fala com o Pedro aí, galera, que vocês vão ter aqui As melhores opções de carro, ele trabalha nessas lojas aqui, ó, meu povo, é? Deixa eu ver o carro passar. Nessas lojas aqui, ó. Ele compra, ele também compra carro também, né, Pedro? Compa, compra e vende. Tá vendo? Ele compra e vende. Fala aí, Pedro. Compre financeiro também, se eu quero ficar com o carro, Refinancei o carro, fica com o seu carro e pronto. Só vai ligar aí pra esse telefone que tá aí. Vai ligar pra esse número aqui, é. Que Pedro desenrola. Valeu, Pedro. Vai com Deus. Então, galera, a gente fica até com o Pedro aí, se for daqui de Recife, E vocês aí, vai ter uma opção de diversos carros. Eu tô falando pra vocês, sério, galera, ele é representante dessas lojas aí, ó. Ele fica aqui na rua, aqui, ó, chamando os carros que queira vender Ou negociar outro carro novo, galera. E vocês que tiverem a opção aí de ter um carro novo, Vocês vai ter, meu povo! É, Pedro não é doido não, galera. Eu só faço assim, eu quero trazer pra vocês o melhor. O melhor. Até a minha intimidade, assim, a minha timidez, galera. Eu perco. Porque tu perde, Pedro, tua intimidade. É, galera. Pra que eu apresente pra vocês as coisas aí das melhores formas. Olha, meu povo, o mercado é aqui, ó. Pronto, ó. Chegou aqui, a gente tá no mercado, ó. Aqui tá na José Osório, que vocês tão vendo ali na praia. Que eu vou passar bem perto. Se a gente for pra cá, a gente vai pro túnel da Ambulição, galera. Tá vendo a José Osório aí, ó? José Osório. Chegou aqui na José Osório, meu povo. O mercado é esse aqui, ó. Que eu vou mostrar pra vocês, ó. Vou mostrar pra vocês o mercado da Madalena. Muitas pessoas tinham curiosidade de conhecer. Vai conhecer, ó. Tá vendo essa tenda aí azul? Essa aí é a parte que já fica a parte do restaurante do mercado, galera. E posso dizer pra vocês, se vocês tiverem uma oportunidade passando por aqui. Pode passar aí. Que aqui o almoço aí é primeira qualidade, meu povo. É um restaurante melhor que o outro. Tá vendo aí? É o mercado, ó. Aqui é o mercado todinho. Aqui é a parte do restaurante, ó. Que aqui, ó. Só top de linha, galera. Posso falar pra vocês aqui que o mercado aí é topado. Só vende comida da boa, meu povo. Eu nem vou mandar vocês irem pra um canto. Que os cozinheiros é meia boca. Ó, e aqui é o mercado da Madalena. Chegamos aqui no mercado. De antemão pra vocês verem. Aqui é que de vez em quando eu faço algumas gravações, galera. Faço algumas gravações. Aqui também vocês também podem conhecer o bar do corno. Que exatamente ele está fechado. Que é esse bar aqui, ó. Vou até mostrar aqui pra vocês, pra vocês não pensarem que é brincadeira. Olha, meu povo, é. É esse bar aqui, ó, galera. Tá vendo? Tá fechado, meu povo. Se não eu ia trazer... Bora! Se não eu ia trazer vocês aí pra vocês dar uma olhada aí, meu povo. Mas tá fechado. Os cornos de plantão, tá tudo... Os cornos de plantão, tá tudo dormindo, galera. Então, nesse exato momento, não tem um porno ali, não. E é isso, meu povo. Aqui, meu povo, vocês compram carne de sol. Aqui vocês compram peixe de diversas espécies de peixe. E aqui é um lugar primeiro. E fora o sossego de vir aqui, vocês não sabem a paz de Itaquim, meu povo. Aqui você compra aquário, como aqueles ali, ó. Compra peixe ou até ali, depois a gente volta. Olha. Aqui você... Pronto, eu vou mostrando só pra vocês aqui. Bom dia, meu irmão. Como é teu nome, Mago? Júnior? Júnior? Bidu? É porque eu já fiz vídeo aqui muito. Eu chamo tu de Mago. Eu chego lá em casa. Eu fico arrependido de ter chamado o Sensei pelo nome, meu irmão. Obrigado, meu irmão. E aqui vocês compram, galera, ó. Aqui vocês compram diversos aquários. Tudo aquilo ali, meu povo. É aquário que vocês compram aqui, ó. Aqui vocês compram de beta. A peixe grande, ó. Tá vendo? No mercado daqui da Madalena aqui. É topado, meu povo. E vocês que têm sonho de ter um aquário. Um belíssimo aquário. Aqui vocês encontram aquário de todo preço, ó. A partir de... Você tem esse aqui, ó. Quatrocentos e três, ó, galera. Esse vrego de baixo aí, ó. E tem esse mais refinado aqui, ó. Esse mais refinado que tá por mil e quinhentos reais. Esse de cima aí, ó. Tá vendo? E aqui você já... O bom daqui é que você pode personalizar ele todo. Eu deixei ele todo personalizado, meu povo. Tá vendo? E aqui tem diversos, ó. É bom que os aquários já vêm já com... Com as gavetas. Pra que vocês botem o seu... As comidas, a ração, tudo do passarinho. Os equipamentos que vocês precisam manusear. Ó, aqui, ó. Aquário dentro. Aqui vocês compram a ração pra suas peças. Tá entendendo? É isso, meu povo. Aqui vocês não vão sair sem mostrar nada, meu povo. Sem comprar nada. Aqui vocês vão comprar de tudo. Aqui, ó. Aqui é a banca da minha amiga aí. Aqui vocês compram passarinho de todas as espécies, meu povo. De todas as espécies. Ô, ô, ô. Como é, Bidu, é? Ô, Bidu, vou mostrar aqui sem perguntar. Sem tirar do... Do pruma aí do teu trabalho, viu, meu irmão? Só pra que as pessoas que vão assistir o vídeo, vêm aqui, meu irmão. Aí é como eu falo pra vocês, ó. Passarinho aqui de diversas espécies. Vocês encontram aqui, ó. Periquito. Canário. Quem é fã de canário. Calopichita, galera. Aqui tem calopichita. Aqui tem... Esse é... Manon. Vocês que é fã de Manon. Aqui também tem... Agapone. Vocês que são muito fãs de Agapone. Aqui também vocês vão encontrar, meu povo. Vão encontrar aí muito. Se você estiver procurando diamante golden. Aqui também tem diamante golden. Eu vou deixar o contato com vocês. Não vou abrir a Bidu, não. Que ele tá na rotina dele de trabalho, galera. Mas eu vou mostrar aqui os pássaros a vocês. Vou mostrar ali o nome, né, Bidu? Depois você entra em contato, né, meu irmão? Aí você entra em contato, galera. Aqui é os diamante golden que eles vendem aqui, ó. Tá vendo? Aqui você também encontra diamante golden. Vou mostrar outra espécie de passarinho. Aqui vocês também compram rignet. Aqui você compra... Ô, Bidu, só um pergunta é rignet e o outro é o 4. Ele passa... Esse é... O rignet é lá. E esse aqui é o quê? Os dois. Os dois. Rignet. Tá vendo, galera? É, meu povo. Trazer cliente aqui. Eu sou bem tratado aqui. A turma me trata muito bem, meu irmão. Por que não representar loja no meu vídeo? E aqui você compra aqui o rignet, galera. Ô, Pedro. Aí tem gaiola. Vou mostrar pra vocês uma diversas quantidade de gaiola. Que aqui você pode ficar à vontade aí, meu irmão. E aqui vocês vão ter bastante quantidade de gaiola. Da gaiola de ferro. É que essas gaiolas aí é tudo gaiola de ferro. Tá vendo? Das gaiolas de ferro. As gaiolas de madeira, galera. Olha. As gaiolas de madeira. Vocês encontram aqui, ó. Tem todo o preço. Tem de 400. Tem de 100. Tem essas de ferro aqui por 160. Essas aqui de ferro. E aqui vocês não vão sair sem comprar, ó. Tá vendo? E aqui tem esses viveiros aqui também, ó. E ele tem 4 estações, galera. Vocês podem fazer uma criação aí. A de codorna. Bacana. Tá vendo? E é isso aqui, galera. Aqui vocês podem comprar também. Ah, Pedro. Eu tô querendo um voador. Aqui tem voador também, meu povo. Olha que esse voador aqui, ó. E o preço do voador aqui. Esse aqui tá por 680, galera. Esse belíssimo voador aqui, ó. E aqui tem uma infinidade de pássaros, galera. E vocês que estão procurando pássaros. Aqui é o canto certo, ó. Tá vendo? De canário. A diversão... Vou... Esse aqui é um canário, galera. Um canário. Esse aqui é um pintagó, meu povo. Vocês estão procurando um pintagó aí, ó. Aqui tem pintagó também, ó. Tá vendo? Esse é outro pintagó. Tá vendo, meu povo? E aqui eu vou mostrar mais umas espécies diferentes. Eu quero que vocês venham aqui, meu povo. Venham aqui no mercado público da Magdalena. E aqui vocês não vão sair sem o seu pássaro. Esse aqui deve ser outro pintagó também, galera. É outro pintagó também. Tá vendo? E canário é que tem um e outro. Vou falar pra vocês. Aqui vocês vão ser os passarinhos de vocês. Cantando. Que é o principal, meu povo. Como vocês estão escutando aí. Os passarinhos cantam, não. Ele estrala. E estrala com força. Como vocês estão vendo, ó. Ó, esse aqui. Esse aqui é um canário. Um canário também, galera. Isso é o que? É um canário, é ele? É... Um tarinho, ó, galera. Ó aí, ó. Vocês estavam procurando um tarinho aí, ó. Tem aqui também, ó. Tá vendo? Pronto, meu povo. O vídeo é isso aí. Agora a gente vai lá no lado de galera. E lembrando. Vocês chegando aqui pra comprar o passarinho aqui. Vocês vão ter todas as rações de pássaro. E de diversos... Diversos... É... Avis, galera. Agora, antes de a gente ir embora. Eu vou mostrar só isso aqui pra vocês, ó. Esse aqui é o quê? Esse aqui é o quê? Esse aqui? Esse aqui é o rigneto também, ó, galera. Tá vendo? Eu vou deixar o telefone daqui da loja pra que vocês entrem em contato e vocês vão ter acesso aos preços de cada um bicho que vocês viram aí num vídeo aí, galera. Lembrando a vocês. Eu não vou perguntar o preço porque ele tá trabalhando, meu povo. Ó, e aqui é a loja de Dona Selma. Ó, é. Deixa eu ver o telefone dela aqui. O telefone é esse aqui, amor. Ó, é. Ó o telefone aí da Dona Selma aí, ó. Tá vendo? Ou tem esse aqui, ó. Entra em contato com o Dona Selma aí, que vocês não vão sair sem seu passo. Ô, meu irmãozinho. Esse telefone de Dona Selma aí, ele é atisado, meu irmão? Não, aqui é o da loja. É o da loja, galera. E pronto, vocês entrem em contato aí com ele aí. Obrigado aí, meu irmão. Vai, vai. Viu, galera? E vocês entrem em contato aí com ele que vocês não vão sair sem seu pássaro, meu pô. Vocês que tá procurando aí uma opção de pássaro bacana, vocês não vão sair. E aí é como eu digo, meu povo. Aqui não para não. E o galego aqui é o topado. Esse aqui é o galego.